Gente, essa daqui vai pros machos. Gente, vocês querem sair com mulher na rua? Vocês querem comer mulher na rua? Coma mulher na rua, porra. Mas não deixe faltar nada pra tua de casa. Não deixe tua mulher passar necessidade em casa pra ficar com novinha na rua, não, filho. Você sabe por quê? Porque a novinha, ela vai te querer enquanto tu estiver bancando, enquanto tu estiver dando dinheiro. Mas na hora que tu fica fodido, sem nenhum tostão, na cama de um hospital, sem um teto pra dormir, é a tua mulher que vai abrir a porta da casa dela. Tu pode ser maior filha da puta, mas, tipo assim, tu pode ter maior filha da puta, separada da mulher, mas ela vai abrir a porta da casa dela pra você. Entendeu? Então, assim, gente, mulher na rua é luxo. Você tem, se você tem condições. Eu conheço os idiotas que não tem nem um... que malmente conseguem botar as coisas dentro de casa e quer ter outra mulher. Gente, para tudo. Para. Quer sair com mulher na rua? Eu não tô apoiando traição, tá? Não tô apoiando. Eu não acho certo traição. Mas, acontece, eu não tenho controle, né? Então, assim, você que é homem, é casado, cara, antes de você sair pra pegar a novinha na rua, olha como é que tá a tua casa. Olha como é que tá a tua esposa, os teus filhos. Não deixe de botar dentro de casa pra ir dar na rua. Eu conheço caras que são tão ordinários que a mulher vai pedir cem reais pra ir no mercado fazer compras, pra comprar comida pra dentro de casa. O cara diz, ah, eu não tenho dinheiro. Aí, quando chega no bar pra sair com os amigos, gasta dois mil reais. Mas pra mulher dentro de casa não tem, pros filhos não tem. Então, assim, pensa bem, né? Ah, quer rachar conta com a mulher dentro de casa, mas quando chega com a amante, pega o melhor motel, compra celular novo, né? Deixa de dar pro filho pra poder dar pra novinha, né? Pra destruir teu casamento, né? E aí, vai destruir a porra da tua vida. Então, procura primeiro, reflete, pô, antes de você sair pra rua pra atrair sua mulher, pensa, pô, a minha mulher tá precisando de alguma coisa? A minha mulher, as minhas contas estão pagas, o colégio do meu filho tá pago, a alimentação, as contas, minha mulher tá indo pro salão e tudo mais? Porque se a resposta for não, nem tente, meu bem, porque vai ficar feio pra você. Fica ridículo, ridículo. O cara malmente tem comida pra botar dentro de casa, né? Deixa a esposa e os filhos na base de miojo e farinha pra dar champanhe pra novinha da rua, sendo que a novinha da rua não vai fazer um terço do que a tua mulher fez por você. Então, assim, toma vergonha na porra da tua cara, entendeu? Antes de sair pra pegar a novinha na rua, bote as coisas dentro de casa. Seja macho, bote as coisas dentro de casa, porque aí, se a tua mulher pegar no flagra, pelo menos, ela vai te perdoar. Porque, sincero e honestamente, eu conheço pessoalmente mulheres que o cara não dá um leite pro filho, não dá um leite pro filho, mas quando chega pra ir pro motel, pega a novinha e leva pra melhor suíte que tem. Entendeu? Então, assim, você mulherada que é casada com o cara, né, que você pede as coisas, o cara sempre diz que não tem, não tem, ele não tem pra você, pra você ele não tem, mas pra vagabunda da rua ele vai ter. Pra vagabunda, pra piranha da rua, pra inútil da rua, ele vai ter. Então, assim, não tenha pena de homem, não rache conta com homem, se for pra tu casar, pra tu rachar conta com alguém, tu fique sozinha. Fique sozinha. Ah, mas eu sinto falta de piroca, meu amor, vai no sex shop, compra piroca do tamanho que você quer, bota um vibrador e vai gemer em vossa sirene da SAMU, mas não fica numa relação dessa, de rachar conta. Enquanto você ficar em casa rachando conta com teu marido, toda gorda, feia, derrubada, ele tá lá, gastando dinheiro com a novinha, botando silicone no peito da novinha, dando tudo pra novinha e você, tá se fodendo em dois, três empregos pra ajudar o teu marido em casa, pra ajudar, pra botar as coisas pro teu filho e ele lá, gastando dinheiro lá. Então, assim, não tenha pena. Se desde o primeiro encontro o cara não tem dinheiro nem pra comprar um cachorro quente, na verdade, não é que ele não tem dinheiro, ele não tem pra gastar com você, mas com a outra, ele vai ter. Então, assim, entre ele gastar com a outra e gastar com você, é melhor gastar com você. Sabe por quê? Porque na hora que ele tiver fodido, quem vai aguentar ele vai ser você. Na hora que ele tiver lascado, na hora que ele tiver doente, quem vai aguentar ele vai ser você. Não vai ser a novinha. A novinha vai querer somente a parte boa. A parte boa. Agora, a parte pesada, meu amor, não vai querer não. Mas não vai mesmo. Eu digo isso porque eu tenho experiência própria. Eu mesmo, gente, eu mesmo, se for pra me casar, pra eu ter que rachar conta, pra eu ter que morar no barraco, pra eu ter que morar com sogra, cunhada e filho pequeno, eu não quero. Mas não quero mesmo. Vocês acham que eu vou estragar a minha juventude pra ficar rachando conta com macho liso? Certo? Eu já namorei macho liso? Já namorei macho liso, mas aí foram namoros que duraram duas semanas, no máximo um mês. Porque eu não aguentei, gente. Não aguentei. Eu sou uma pessoa que eu sou muito generosa. Então, eu gosto de ter relacionamentos com pessoas que também sejam generosas. Porque, meu amor, se for pra me dar pau e água, eu compro a piroca no sex shop e água eu tenho. E bebo. Bebo água e tomo pau e não preciso nem sair de casa. Tá bom? Um beijão a todos vocês e até o próximo vídeo.